Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition, eu aqui novamente com vocês para mais um vídeo, não de figuras de ação, de novo para a gente falar de curiosidades de mestres do universo, ao qual eu já aproveito para fazer um agradecimento. O último vídeo que eu postei, em que a gente falou sobre a feiticeira branca, da onde ela veio, foi um vídeo que fez muito sucesso, muitas visualizações, foi rapidinho assim o que chegou em primeiro lugar e número de visualizações poucas horas após publicado, então acredito, esse feedback foi muito legal, que vai ser algo que vocês gostam de saber aqui do canal, então vou aproveitar para tentar fazer novamente esse bate-papo, passar algumas curiosidades para vocês sobre colecionáveis, em especial de mestres do universo. Então, já que curiosidades representam um tópico que interessa a vocês, a gente vai albergar esse tema novamente, trazendo nesse vídeo aqui curiosidades sobre figuras que são raras da linha vintage original. É isso aí, raras porque são diferentes e são muito procuradas, são cobiçadas por colecionadores hardcore mundo afora. Então, só para posicionar todo mundo, eu acho que é importante a gente falar sobre a linha vintage original lá nos Estados Unidos, ela foi lançada em 1982 e perdurou até 1987, ficando então no mercado à venda aí por volta de uns 5 anos lá nos Estados Unidos. E, nesse período, a Mattel também lucrou licenciando a franquia Masters of the Universe, mundo afora, para outras empresas, para outras indústrias de brinquedos, produzirem localmente as suas figuras, muitas vezes por regras de legislação que não podiam importar diretamente os brinquedos de fora. Era o caso aqui do Brasil, nós tínhamos a estrela que licenciou as figuras da Mattel e as produziu aqui no Brasil, lançando a linha Masters of the Universe em 1986. E aí, com todo mundo já posicionado, tendo uma noção melhor aí de como é que funcionou a comercialização das figuras fora dos Estados Unidos, a gente pode começar a falar das 5 figuras que são raríssimas hoje em dia, são muito procuradas pelos colecionadores, especialmente os norte-americanos, que foram exatamente produzidas fora da América do Norte. Então, bora lá! E para começar a nossa lista, a gente vai primeiro lá para a Índia, onde nós vamos encontrar a Leo Toys, uma indústria de brinquedos local que, em parceria com a Mattel, produziu para aquele país figuras de mestres do universo para as crianças de lá. E lá, nós tínhamos muitas figuras, a Leo Toys, ela produziu cerca de 31 figuras para a coleção, sendo que elas são notavelmente conhecidas por serem um pouco diferentes, normalmente têm umas cores meio aberrantes ou muito fortes, assim comparadas com as figuras originais lá dos Estados Unidos. Então, normalmente a gente tem um esqueleto que é muito escuro, tem também um esqueleto, um Battle Armor Skeletor, que a armadura não é aquela do esqueleto, é a do He-Man, só que roxa. Então, tem algumas maluquices lá. E tem um que se destacava exatamente por ser tão diferente e por ter itens a mais do que a figura original americana, que era exatamente o Faker, o robô perverso do esqueleto, que é um sósia do He-Man, com pele azul e com o colete do esqueleto laranja. Ele é bem conhecido aí de todo mundo. Porém, lá na Índia, o Faker, além de ter o colete laranja do esqueleto, ele tinha também aquela cintura, aquele saiote do esqueleto, tinha, além da espada, da meia Power Sword, ele também tinha Havok Staff, aquele cajado de carneiro do esqueleto. Ele tinha, ou seja, o full set completo do esqueleto, só que era o bonequinho do He-Man. Além disso, ele tinha uma máscara, uma pintura preta ao redor dos olhos, uma sobrancelha pintada de uma cor diferente também, ou seja, que dava parecendo que ele estava de máscara, uma coisa meio bandido e tal. Ou seja, é um Faker que era muito chamativo, muito diferente e, por conta disso, é muito procurado pelos colecionadores hardcore aí, porque ele é tão diferente do Faker que saiu na maior parte do mundo. Então, esse aí fica como curiosidade, para vocês terem uma ideia do quão procurado ele é, tanto que a linha Origins lançou o Faker nessa versão da Leo Toys, linha Origins, exatamente, para quem não tem, ter a oportunidade de adquirir esse Leo Faker, que é o comum nome pelo qual ele ficou conhecido, mundo afora aí, pelos colecionadores. E aí, seguindo na nossa lista, para a gente citar o nosso segundo personagem, nós vamos agora para a América do Sul, falar da Top Toys, que era uma indústria argentina de brinquedos, que também licenciou figuras de mestres do universo, produziram várias lá, foram cerca de 40 personagens lançados na Argentina, foram bastante, e sendo que vários deles têm características muito distintas das figuras que a maioria das pessoas conhecem, especialmente por conta de coloração, e por conta disso, acabaram se tornando muito colecionáveis, muito raros e procurados. E a gente pode falar do primeiro da Top Toys, que é o Black Blood Mosquito. O Mosquito é aquele integrante da Horda do Mal, saiu bem lá no finzinho da linha vintage, nos Estados Unidos, e que tem aquela aparência de pernilongo, e que é muito conhecido por sua característica, de ter o sangue dentro do peito aqui, você apertava um botão nas costas, e ele esguichava sangue aqui, para dar a impressão de que era o sangue que ele estava sugando dos seus inimigos. Ele tem uma coloração muito característica na sua aparência, ele é basicamente preto, mas tem detalhes em vermelho e prata, só que o Mosquito da Argentina, ele não tinha os detalhes em vermelho, com exceção da cabeça, do capacete dele, vermelho, o restante era só preto e prata, ele não tinha detalhes em vermelho, nem sequer o sangue, até por conta disso que ele é chamado de Black Blood Mosquito, o sangue dentro da cavidade do peito dele era preto, ou tem algumas pessoas que dizem que ele ficou preto com o tempo aí, com a oxidação, a disposição, a luz, enfim, ou seja, o Mosquito da Argentina, ele tinha sangue preto aqui na sua cavidade, ou seja, então por isso ele é conhecido por ser uma figura muito diferente do Mosquito original, e é por isso que é tão procurado. O nosso terceiro aqui na lista, também vamos continuar na Argentina, vamos falar do Modulok. O Modulok, todo mundo conhece também, é um integrante da Horda do Mal, ele era uma figura que era modular, ele tinha toda a sua aparência diferente, você podia moldar ele da forma que você quisesse, ele era composto por várias peças, tinha duas cabeças, muitas pernas, muitos braços, e você conseguia remontá-lo da forma que você quisesse, essa era a grande chamada aí do Modulok, era uma figura muito legal. Ele inclusive vinha nos Estados Unidos, ele não vinha no blister card, não vinha naquela cartela que é característica, ele vinha numa caixa fechada. Na Argentina, no entanto, o Modulok veio na cartelinha, ele vinha na cartela normal, tinha menos peças do que o Modulok americano, e ele tinha peças verdes, ele tinha umas pernas e braços verdes, diferente do que o Modulok normal, que era todo vermelho. Ou seja, então, por conta disso, o Modulok argentino, ele é conhecido como Christmas Modulok, porque ele tinha essas colorações, ele tinha o vermelho, tinha os detalhes pintados no rosto, em preto e branco, e tinha os membros verdes também, ou seja, ele ficava numa cor bem natalina, e é por isso que ele ganhou o nome de Christmas Modulok, exatamente por conta dessa coloração. E agora nós vamos falar do quarto item, a gente vai continuar na América do Sul, e vamos agora para o Brasil, é isso aí. A Estrela produziu figuras de Mestres do Universo, inclusive as figuras da Estrela são conhecidas aí mundo afora, pela excelente qualidade, muito bem pintadas, um plástico ótimo, ou seja, são muito famosas aí por serem boas figuras, de uma grande qualidade. Apesar de ter produzido apenas 18 figuras, a coleção brasileira de Mestres do Universo foi bem chutinha, se a gente comparar com a de outros países, apesar da grande qualidade. E nós temos um exemplar também que é procurado pelos colecionadores estrangeiros, que é exatamente o Aquático. O Aquático é extremamente conhecido, todo mundo sabe dele, porém, na versão original que saiu primeiro lá nos Estados Unidos, em 1982, o Aquático, ele tinha a pele verde escura, normal, a coloração do rosto era laranja, só que a sua armadura, o seu polete, era amarelo, inclusive as primeiras versões era o cinto verde. Aqui no Brasil, ele saiu totalmente laranja, ele tem a mesma tonalidade de verde escuro da pele, só que o laranja, que é pintado ao redor dos olhos, pegou ele inteirinho, pegou o colete, pegou o calção e pegou inclusive a sua espada. Então, o Aquático do Brasil, ele é diferente do Aquático que saiu em outras versões no mundo, e é por isso que ele é conhecido lá fora como Estrela Merriman, exatamente, que é o Aquático da Estrela, porque ele é tão diferente do Aquático que saiu originalmente. Então, o Brasil também marca um pontinho aí entre os colecionáveis procurados do mundo aí, de mestres do universo. E por fim, para citar o nosso quinto personagem, a gente volta um pouquinho para a Argentina, eu falei que a Top Toys produziu grande parte desses variantes que são procurados mundo afora. Então, a gente está de volta aí para falar de personagens que saíram só na Argentina, e aí não podia deixar de falar para terminar o vídeo aí do Cobra Khan camuflado, que é conhecido também, ganhou o apelido de Camocan. Para vocês terem uma ideia, o Cobra Khan, todo mundo também conhece, ele é um personagem bem conhecido, ele tem a sua aparência verde, tem os braços do esqueleto, do aquático, aquele braço de monstro padrão. Só que na Argentina, mais para o fim, a Argentina chegou a lançar o Cobra Khan normal também, mas mais para o finzinho das suas produções, ela inventou um Cobra Khan um pouquinho diferente, que ela pegou os braços do abelhão, que são com garras, pintou o Cobra Khan de camuflado e colocou uma pintura, o símbolo dos Snake Man no seu peito. Também os olhos pintou de uma cor diferente de vermelho e amarelo e colocou as garras douradas, o cinturão dourado e as botas douradas. Então ficou um visual bem diferente para o Cobra Khan, então é por isso que ele ganhou o nome de Cobra Khan camuflado. Vale lembrar que o Cobra Khan camuflado teve duas versões lá na Argentina também, teve essa com garras do abelhão e teve uma com os braços normais também. E mesmo ele, também além dessa questão dos braços, teve outras variações porque alguns vinham com a massa que era do Claufo, outros vinham com o machado que era do abelhão, era uma mistura danada lá, mas o fato é que o Camo Khan está entre os mais procurados colecionáveis da linha vintage pelos colecionadores mundo afora. É um personagem muito procurado, não à toa também, a Mattel lançou ele na linha Ordes como um exclusivo lá da Mattel Creations, tem review dele aqui no canal, inclusive, convido vocês a dar uma olhadinha lá, mas eu achei bem legal essa questão que a Mattel está fazendo aí de dar a oportunidade de quem não teve na linha vintage pelo menos tentar conseguir agora na linha Ordes esses personagens que são tão procurados e tão difíceis de conseguir, porque nesses países a produção não foi tão grande, então dessas figuras muitas vezes alguns saíram mais no finalzinho da produção, as indústrias já estavam parando de fazer figuras de Motu e aí elas ficaram muito raras, não há tantos exemplares no mundo aí, por isso também que explica a sua raridade. Mas e aí, curtiu o vídeo? Gostou de saber? Teve personagem que você já conhecia? Teve personagem que você não conhecia? Deixe aqui nos comentários as suas impressões, se você gostou de novo desse tipo de conteúdo, quer que eu traga mais? Comente aí, inclusive, aceite sugestões aqui de tópicos para falar de curiosidade, se for algo que eu já saiba, então eu já posso ir falando aí para vocês, então se você gostou desse nosso conteúdo, não esqueça de marcar o like aí, dar um joinha para a gente que ajuda para caramba o canal, compartilhar com seus amigos para esse conhecimento aí, para essas informações serem disseminadas para mais pessoas, se você achar que esse aqui é um conteúdo que foi interessante, se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, inscreva-se aqui para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos, a gente tem vídeos tanto desses bate-papos, quanto de reviews de figuras de ação, especialmente de mestres do universo, tá ok? Então, vou ficando por aqui, pessoal, a gente se vê no nosso próximo vídeo, até lá! Tchau! 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 Tchau!